A cabra é um animal doméstico de pequeno porte, pertencente ao gênero capra, da família bovidai. É uma espécie de mamífero ruminante que se adaptou a viver em diferentes ambientes, desde as montanhas mais altas até as regiões mais áridas. Elas são conhecidas por sua inteligência e curiosidade, e são usadas comumente para a produção de leite, carne e lã. As cabras também são utilizadas como animais de estimação e para fins terapêuticos. Para criar cabras, é necessário seguir alguns passos básicos. Escolha o tipo de cabra que você deseja criar. Há várias raças diferentes, cada uma com suas próprias características e propósitos. Obtenha um local adequado para criar as cabras. Isso deve incluir um espaço para pastar, um abrigo para se proteger do sol e da chuva, e uma área para amamentar e criar os bebês. Forneça uma dieta saudável e balanceada para as cabras. Elas precisam de alimentos ricos em proteínas e minerais, como feno, capim, ração e sal mineral. Faça-te aqui UPS regulares e cuide da saúde das cabras. Isso inclui vacinação, vermifugação e tratamento de doenças caso necessário. Faça o manejo reprodutivo adequado. Isso inclui monitorar o ciclo reprodutivo das cabras, acasalamento e cuidado com a gestação e o parto. Tenha paciência, pois criar animais é um trabalho árduo e demanda tempo e dedicação. No Brasil, existem várias raças de cabras que são utilizadas para diferentes propósitos. Algumas das raças mais populares incluem Alpine, raça originária da França, é uma das mais populares no Brasil para a produção de leite. Possui um alto rendimento de leite e é conhecida por sua rusticidade e adaptabilidade. Nubiana, raça originária do Egito, é uma das mais populares no Brasil para a produção de carne. É uma raça muito resistente, com boa adaptabilidade a diferentes condições climáticas. La Mancha, raça originária dos Estados Unidos, é uma das mais populares no Brasil para a produção de leite. Elas são conhecidas por serem animais doces e fáceis de manejar. Oberasli, raça originária da Suíça, é uma das mais populares no Brasil para a produção de leite. Ela é conhecida por sua rusticidade e adaptabilidade e possui um alto rendimento de leite. Saanin, raça originária da Suíça, é uma das mais populares no Brasil para a produção de leite. Ela é conhecida por sua rusticidade e adaptabilidade e possui um alto rendimento de leite. Togenburg, raça originária da Suíça, é uma das mais populares do Brasil para a produção de leite. Ela é conhecida por sua rusticidade e adaptabilidade, e possui um alto rendimento de leite. Essas são apenas algumas das raças de cabras mais comuns no Brasil, mas existem muitas outras raças também disponíveis. É importante escolher a raça certa para o seu propósito específico e para o ambiente em que você vai criar as cabras.